Ooooooh! Sem morrer, sem morrer. Bora, Vieira! Vamos lá! Pra cima! Ê garota! O que foi, professor? Toma! Sobe! É forte, lá! Vai com dois, hein? Pois, galera, Vieira! São a pontua! Que foi, professor? Vamos lá, Pritínio! Noi, que você fez, gente! Não, 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 não é? Ei, não, não... Ei, não, não, não! Ei, não, não! Ei, não, não! Ei, não, não, não! Ei, não, não! Ei, não, não! Ei, não! Ei, não, não, não! E aí Tinha do lado do ano que me levou o lado de mim. Isso é muito bom, eu vou continuar com a minha cidade. Isso, eu vou te ajudar com a minha cidade, essa é a minha cidade. Foi um minuto! Boa, vai que entrou! Ê! Vai que entrou! Sobe, sobe já do lado. Sobe já do lado. Deixa o lado. Deixa eu tirar o peda aí. Só não deixar ela subir. 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 Vai vir rápido. Tira, 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 jogou. Mais ela. Não pente, não pente mais. Vem cá. Meu doutor Jumbo, é? Deixa a Maradu. Boa, tá em casa. Tá em casa. Uma vantagem só pra ela, hein? Vamos trabalhar daí. Vem, falta sete minutos e meio. Dois a zero pra ela, uma vantagem pra você. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Dois a zero pra você. Deixa ele ficar lá, senhor. Vou levantar pra sair do perigo. Deixa ele ficar lá, senhor. Vou levantar pra sair do perigo. Não cai mais. Não cai mais. Atenção e do seu bloco. Vamos abrir esse cadeado. Vamos abrir esse cadeado. Tem que abrir a guarda dela. Tem que abrir a guarda dela. Tem que abrir a guarda dela. Não pode cair. Não pode cair. Não volta pro chão. Não volta mais pro chão. Alavanca ela. Alavanca ela. Postura, alavanca ela. Não perde mais essa posição, Bia. Vamos abrir. Vamos abrir. Vai dar o tranco no seu joelho. Não pode cair. Não pode cair. Vamos sair daí. Agora sai. Puxa ele dela. Não deixando ela voltar, Bia. Tem que abrir essa guarda. Fica aí, tranquilo. Faltam seis minutos. Faltam seis minutos. Foi quatro. Vamos abrir esse cadeado agora, Bia. Ae, ae. Abriu, 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 abriu. Sobe, sobe, sobe. Faltam isso aí. Bia, abriu. Eu quero atenção nesse braço. Boa, boa, boa. Boa, boa. Volta, drag, drag. Vou passar, juntinho. Tira esse braço do perigo. Tira o braço do perigo. Boa, vem por canto. Cinco minutos. Cinco minutos. Ae, ae, tira o braço do perigo. Pra trás, pra trás, pra trás, você não bate. Você não bate, levanta, não bate. Levanta, não desespera. Não desespera. Mandei a cama, não desespera. Levanta que vai sair. Fiz esse dinheiro no meio que vai sair, tá tudo isso. Não bate, levanta. Não bate, não bate. Não bate, não pega ali, Bianca. Tira o urso do perigo. Quero que eu may usei de dinheiro e não quiser, até tudo isso. Grãçons de dar mais medo, sem pelo. Obrigado.